Olá, fitinistas! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha horta. Eu moro em um apartamento e eu não tenho muito espaço, então eu tive que dar um jeito de colocar as minhas ervas na casa, na varanda do meu apartamento. Então não tem desculpa, se você mora em casa ou apartamento, é legal você sempre ter as suas ervas para evitar o sal e outros temperos que sejam industrializados, ok? Então eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Eu tenho um manjericão que eu coloco no omelete, às vezes eu faço minha pizza saudável, que eu vou deixar a receita para vocês, e eu coloco bastante manjericão, que é ótimo para a saúde. Eu tenho uma árvore que eu amo, que é de pimenta, cayenne, e olha que gracinha, tem três pimentas. Então agora que elas estão nascendo, logo eu vou colher elas. Orégano, eu uso bastante orégano nos meus omeletes e às vezes quando eu vou fazer vegetais, eu sempre coloco orégano e salsinha, ok? Esse daqui eu amo colocar o alecrim no meu peito de frango, quando eu faço peito de frango grelhado, às vezes você está cansado de comer peito de frango todo dia, se você colocar um pouquinho do alecrim, ele muda completamente o sabor do franguinho, ok? E esse daqui eu coloco no meu gelo, para colocar na minha água, para dar um sabor diferente na minha água, às vezes, é o hortelã. Hortelã é cheiroso e eu coloco sempre, eu coloco, eu vou deixar também a receita, o jeito que eu faço, no gelo, que daí você coloca na sua água e fica com um gosto bem legal. Tem um avião passando aqui. Outra coisa é que eu tenho salsinha aqui, tem vários tipos de salsinha, então eu tenho a salsinha mais crespa e a salsinha que tem igual no Brasil. Eu tenho também um pé de tomate que está do outro lado, não vou poder mostrar, vai dar tomate logo, logo. Então não tem desculpa, eu quero que vocês plantem as ervas de vocês em casa, todo dia pode pegar um punhadinho, umas folhinhas, corta e coloca na sua comida, que daí você dá um gosto diferente, que todo dia você pode brincar com o gosto da comida e não precisa adicionar muito sal ou qualquer outro tempero, ok? No próximo vídeo, logo, logo eu passo para vocês. Tchau!